Salmo 121, verso 1, está escrito Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, olha para a frente e você não vê uma tábua de salvação, você não vê uma saída para a situação a qual você está vivendo. Mas o Senhor fala para você nesse dia, olha para Jesus, o teu socorro vem de Deus, não vem do homem. Saiba que o dinheiro não pode tirar você desse momento de angústia, de perplexidade. Deus tem a resposta para você, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, diante do Senhor, apresente o teu problema e coloca diante dele a tua situação, a tua condição, a tua necessidade e creia, o Deus que fez os olhos ver, o Deus que fez os ouvidos ouve, Ele quer trazer resposta para você. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, está escrito. Que você busque o Senhor de todo o coração, não aceite a derrota, Saiba que o inimigo está ao derredor, bramando como o leão, procurando como nos destruir. Mas saiba que o Senhor diz para você, não temas, o Senhor te ajuda, não te assombre porque o Senhor é teu Deus, não fique perplexo diante do problema. Olha para Jesus, não se entregue ao desânimo, reaja, sacode o lombo, você vai dar a volta por cima porque maior é o Senhor, Deus é um Deus acessível, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Talvez o momento que você está vivendo é o momento de dor, de sofrimento, que aos olhos humanos você tem motivo de ficar aí amuado, ficar aí nessa situação de prostração, mas o Senhor fala para você que o justo viverá pela fé, reaja, tenha atitude, coloque diante do Senhor o teu problema. Deus que não tem problema, ele tem solução para o teu problema, ele diz para você nesse dia, não temas, ele te ajuda, eleva os teus olhos, não para os problemas, mas para o Senhor. Saiba que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, Deus tem salvação para o teu casamento, para a tua área sentimental, emocional, talvez você está enfermo, Deus dá a última palavra, os médicos falaram, não tem mais jeito, mas saiba que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Creia que Deus faz milagre ainda hoje no poder do Espírito Santo de Deus, que te ajuda neste momento, intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Então levante a cabeça, tome posição, comece a orar as promessas de Deus, leia os princípios da palavra do Senhor e você vai sair dessa prostração, desse beco sem saída, desse poço aí que aos olhos humanos tem saída, Deus vai tirar de você desse poço e você vai experimentar o livramento que vem de Deus, vem do alto, toda a boadade, todo o dom perfeito vem de Deus e Deus tem o melhor para você. Saiba que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória, com o poder que Deus vai manifestar na sua vida e você vai dizer, bem sei em quem tenho crido, sei que Deus é poderoso para guardar a minha vida, eu creio que você vai ter um testemunho e vai dizer, só o Senhor é Deus, o Senhor me deu um livramento, porque eu invoquei o Seu nome e Ele me resgatou, me tirou desse buraco, me tirou dessa situação de opressão e a minha alma louva o Senhor. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então receba essa palavra, eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O teu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra e Ele é um Deus acessível. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Receba esta palavra nesse dia. Eu declaro uma semana de vitória, um dia maravilhoso para você e para a sua família.